Olá! Eu sou o Felipe Neto do vídeo. Olá! Ih, Patrick! Eu sou o Patrick! Eu sou infectado, eu sou infectado. Ô, Alain, como é que pega isso aqui, mano? Eu tô com câmera. Aperta aí, aí, ó. É Luís, desculpa! Que isso? Foi sem querer! Foi sem querer! Desculpa! Desfaquei, eu deixei me sfaquear. Já usei, já usei. Eu tenho seringa, a mesma coisa. Ó, ó, ó! Quem é esse aqui na frente? É o Alain! O Alain, ele pegou o que segue ali atrás! Sério? É o Alain! É o Alain! Fuziu 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 o Alain! Ah! Fuziu! Juiz! Perdão! Não sou eu, não sou eu! Não, pera, pera! Luzjos cai em mim! Tomar no cu! Na moral, cês são muito brusos, velho. Ô Luiz, que sangue cê viu eu tomando, imbecil? Tô botando o sangue da tua alma que eu vou tomar depois que eu te matar na vida real, velho. Eu nunca sou um monstro, cês tem que entender que eu sempre sou infectado. Eu nunca sou um monstro. É, como assim? Ele nunca é um monstro, é sempre infectado. É o Alan, é o Alan, é o Alan, é o Alan. Eu sou infectado, eu sou infectado, eu sou infectado. Acertou. Ô, o que que faz com a lanterna? O que que faz com a lanterna? É, ilumina o caminho. Amei. Nossa, é muito o Galaxy Wallan, velho. Ai! Não! Eu não fiz nada! Puta merda! Eu não fiz nada! Na minha frente! Que que aconteceu? Mano! Eu não fiz nada! Por que? Mas por que? Não sou eu, velho! É o Alan demais, mano. É o Alan pra caralho! É o Galaxy! 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 Cuidado! Cuidado! Mata ele! Não! Mata ele! Vai, os dois ficam lá e eu piso. É seringa, é seringa! Vai logo, vai logo! Os dois ficam aí, vai! Vai os dois junto ali e eu piso! Vai logo! Não dá seringa pro Alan, hein mano! É o Luiz! É o Luiz! Sou eu, mano! Se doente, velho! Eu to surdo! O que é isso? Como assim? Sei lá, velho! Não sei o que eu to falando! Não dá seringa pro Alan! Experiência própria, mano! É verdade! Não dá seringa pro Alan! Tá onde tá? É um só aqui, não é? Aqui! Caralho! É o Alan! É o Alan! Me ajuda! Caralho! Era eles mesmo! Quem que era? Quem que era? É o Luiz e o Galax! Eu falei, porra! Confia em mim, porra! Foi tão gostoso! Porque tipo, o Alan morreu, aí eu taquei a lanterna do monstro, aí ele nasceu um muicano no monstro! Uau, Galax! Eu também! Eu sou... Sai, Galax! Mano, imagina se... NÃO! Eu pego o Magic Kitchen! Scanner! Eu posso pegar? Boa! Scanner, tem scanner aqui! Eu quero pegar, eu quero pegar! Deixa eu pegar uma vez! Eu sou inocente! Não, confia no Galando! Galando tem... É verdade! Não, eu vou sempre infectado! Deixa eu escanear alguém! Não, não! Scania aí! Eu pego! Não! Pega! Nossa! O Galax acabou de fuder tudo! O Galax acabou de fuder tudo! Eu vou escanear quem que eu vou escanear! É o Galax e o Galango! Porque ele só... Ele ajudou o Galango! Me escanei o Alan! Me escanei o Alan! Me escanei o Galax! Me escanei! Me escanei! Eu sempre sou infect... Normal, velho! É infectado, Alan! É infectado! Cadê ele, porra! Tô fodido! Isso! Não! O que é isso? Era o Alan! Era o Alan! Mas veio dois! Quem que era a outra pessoa? Que que é? Que que é? Que que é? Vai ter uma xerinha! Vai ter uma xerinha! Derrubei o Alan aqui! Mano! Ó! Ó! Não faz sentido! Porque o Alan começou a atirar no... No... No Calango! Sendo que o Calango! Que falou que ele é infectado! É o Luiz, velho! Esse filho da puta! Não é possível! É o Luiz e o Calango! É o Luiz! 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 Mata o gosinim! Mata seus bundos! Não é! Ele tá aqui! Ele vai me comer! Ele vai me comer! Ai... Que cunceta! Eu vou te mandar a gravação mano, eu to gravando graças a Deus Tem duas telas? Tem duas telas filho da puta? Eu não tenho duas telas mano Você tem celular pra que seu animal? Você consegue ver o chat? Desculpa filho da puta Você ta vendo o chat? Não vi Eu sou infectado Caralho caralho Tomou sangue na minha frente Mentira É o ala Eu ouvi barulho Eu ouvi o ala Luiz tem muito areia vai com as outras Meu Deus se é o Luiz tem alguma demência Eu que acredito no Alan Eu acredito em você Alan Desculpa Fudeu muito assim porque eu não tenho munição mesmo Ó o caralho aqui velho Matei Volta nele Luiz Vem aqui Volta nele no chão Aí nice Nice Ai filho da puta Vaza Alan Alan Vaza muito velho Eu matei ele Caralho Fugi Saber o que eu sou não preciso nem falar né Use em mim Ele quer muito pegar Ele quer muito pegar Nossa Mano o caralho quer muito Pega logo Parabéns Caralho Calma ai Qual o Telecpost O Luiz tirou Luiz deu último tiro Eu não dei tiro nenhum Foi você Guashinin Foi você Guashinin Que isso foi o Guashinin que deu último tiro Felppus tá daí perto Você vai pra lá O que é possível aqui? Nossa, não pode fazer nada, Mike, que hora que o pessoal já chacha. O Guaxininho vem na minha frente! O Guaxininho vem na minha frente! Vai se fuder o Guaxin! O cara que sai muito lá rápido, ele vai tomar no cu! Mata o Felps! É o Felps, é o Felps! Ah, que caralho! Derrubei, derrubei o Felps! É o Guaxininho, o Felps! Vai se fuder! É o Guaxininho, o Felps! Ele virou um monstro, vai se fuder! É o Guaxininho, o Felps, vai se fuder! Não é! Eu coloquei a armadilha no chão e ele foi stunado, porra! Eu coloquei a armadilha no chão! Eu coloquei a armadilha no chão! Eu coloquei a armadilha no chão! Matei ele! Matei ele! Eu acredito em você, Guaxininho! Eu coloquei a armadilha no chão! E ele morreu! Meu Deus do céu! Você pode me matar agora, Guaxininho, eu sei que você é um monstro! Eu não sou um monstro, porra! Meu Deus! A gente acabou de morrer, velho! Vamos morrer por causa do frio aqui! Três vezes! Três vezes seguidas! Quando o Luiz falar pra atirar em alguém, você atira na pessoa contrária! Atira nele! Pô, seu idiota! Eu derrubei os dois, derrubei o Felps e o Guaxininho, mano! Toda vez que você fala que nunca é, você é! Eu sempre falo que eu nunca sou! Pois é! Sai daqui, Luiz! Eu tô vendo se alguém bebeu! Mas olha, dá pra ver os infectados ver pela parede, caralho! Mas ele não tá infectado agora? Ainda? Mas dá pra ver, dá pra ver! Ih, Guaxininho! Tipo, eu tô... É, eu coloquei aqui, ó! Play! Ai, que susto! Que isso! Tá bem? Você tá bem, Guaxininho? Eu tô em choque! Só naqueles caras que ficam sentados na cadeira de roda! Meu avô? Deixa eu pegar! Atrás, atrás! Mata o cara! Mas eu vi também! Me ajuda! Me levanta! O que aconteceu? É o Felps e alguém! Não dá pra matar agora! Vamos subir aqui, subir na plataforma! É o Felps e o Galaxy! Cadê esse? Cadê? Cadê? Pera aí, eu tô pegando a câmera aqui, caso dê bosta! Ai, me derrubaram! Os dois tão aqui! Eu tô indo! Vamo, 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 vamo! Eu te levanto, Luiz! Ai, vai, vai! Mata ele, mata ele! Aqui, só matar! Só matar! Boa! Vamos deixar o Guaxininho não entrar, mano! Luiz, vou te matar! Passa mais um, só por matar mesmo! Nossa! Luiz tentou me matar, então! No próximo, você tá fudido, Luiz! Eu te dei um tiro na parede! Fuzila, seu merda! Ai, eu sou infectado igual! Guaxininho, o que que é? Você quebrou no meio da andalância aí que você tava e morreu assim! Pode beber, então! Pode beber, então! Sai, Felps! Não chega perto de mim! Sai! Eu vou encostar em você! Não, o Felps é infectado! O que? O Felps é infectado porque eu tô tossindo! Quando ele falou o Felps do meu personagem, eu tô tossindo! O Alô é infectado, roubou meu sangue! O Alô é infectado, roubou meu sangue! Todo mundo rouba minhas paradas, velho! Vai tomar no cu! É o Luiz! Ele bebeu sangue! Caralho, velho! Ele bebeu na minha frente! Bata ele, bata ele aqui! Bata um dele! Bota um! Tu sou eu! Tchau!